Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rod, a gente vai reagir a Easy de Vasco com Celos. Não me chame de Zenin, featuring o Neko, música da Maki e do Toji, do Jujutsu Kaisen. Eu tô muito animado pra essa aqui, porque eu tenho gostado muito das músicas da Easy, de modo geral. Gostei das músicas do Neko que eu já ouvi, acho que eu ouvi. E a Maki, como eu já falei, é uma das minhas personagens preferidas de Jujutsu Kaisen ali. E essa aqui é do Toji, né? Então deve ser tipo meio que ele da passada de bastão, que não existe literal, mas de um pro outro ali, que são os dois sem energia, né? É isso que a gente vai reagir hoje, caso vocês não por aqui não sejam inscritos no canal, se inscreva e dê seu like também, que me ajuda bastante, tá bom? Seja no meu canal secundário, tem na descrição o link. Lá vão todos os vídeos que nós falamos de hacks de música gay, hacks de música que vem pra esse canal. E os hacks de vídeos de YouTube, de meme, de batalha de rap, batalha de rima, né? Vão pro meu canal secundário, tá bom? Que são gravados aqui. Eu tô em live também gravando esses vídeos, caso queira aparecer, dá um donate, dá um sub, conversar com o pessoal. Você vai ser muito bem-vindo por aqui. O link das lives tá aí na descrição, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. Tá, então cê tem um trabalho e veio até mim Matar um certo alvo agora Então pra começar não me chama mais de zenim A porta doura vai ser morta Me contataram e sim Eu vou bem-vado, não me Me bota o alvo no fim Não é esbancado Me contataram e sim Eu vou bem-vado até Um dos seis horas no fim Bem N-rap, bem raivoso essa parte aqui Lembrou um pouco do N-rap aqui Bem parecido assim A voz é diferente, mas parecido Tipo o jeito, né? Ficou muito bonito, muito bom Não é esbancado Quando elaborados a toro ficar cansado Já era pra ser, tá morto Me desculpe, é que eu tô enferrujado Moleque, você não consegue ao menos Me ver minha taga no seu pescoço Pirralho, você é muito arrogante Olha só quem diria essa toro tá moço Bala na porta doura Só pega o corpo gueto Cê vai impedir minha saída Cê viu um ei, ei, oh Ei, ei, oh Olha atrás bonito Bala na porta doura Só pega o corpo gueto Cê vai impedir minha saída Se você tivesse invocado Shikigami agora Eu teria tirado sua vida Missão cumprida Acabou Reversão Que aconteceu Olha só quem voltou Se não é o gosto O cara é que morreu Sabor o gosto Eu vou abrir uma exceção só pra você Eu não costumo matar de graça Moleque, pode vir Nasso vermelho, ninguém eu conheço Então o porquê Eu tô sentindo esse grande vazio em mim Eu fico sem ele Eu tô sentindo esse grande vazio 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 Esse beat da música, esse bom, 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 que tá aqui, maravilhoso, esse cantar, não flow, né, porque a gente não falou esse cantar aqui dela junto com esse pombo de fundo. Isso é um flow. Vai ser um bom treinamento. Não ia, você perdeu, dei um fim a cada um deles. Mana, pode ir em paz, que eu acabei com eles. Me rimou, eu consegui, não existem mais N's. Cruz em mim? Eu não conheço. Eu, eu, Deus. Eu sigo sem energia, amaldiçoada. Homem dessa família, melhor não me chamar. Homem dessa família. Homem dessa família, melhor não me chamar. Veja, eu sigo sem energia, amaldiçoada. Homem dessa família, melhor não me chamar. Se eu chamar hombo de fundo, me chamar, tu quiser quiser, não me chamar dizemias. Música incrível da Izzy aí Com a participação do Neko Ali no começo Como o Toji, né? Contou ali É bom que meio que juntou aqui, né? Contou a história Do Toji ali no começo, do aqui do Jutsu Kaze na segunda temporada, no caso do Anime, né? Que é no passado A história da Maki depois que ela acabou de destruir o Clã Zenin todo, né? Que ainda é um clã de Gente bosta. Salva um Que é a Maki. E o Megumi, claro Interpretação incrível, tanto do Neko Bem raivoso ali pro Toji Quanto da Izzy aqui Com um tom mais Raivoso, mais sarcástico. Eu diria da Maki Alguém que já tá ali sem paciência pras coisas Já tá só querendo, sabe? Resolver Tudo que ela faz ali, né? Com a família Dela e depois lá no jogo do Abate Uma música incrível, com uma personagem incrível Como falei. Já falei em outras músicas. Maki é uma Personagem preferida do Jutsu Kaze. Gosto muito Dela. Um beat muito bom da música Uma interpretação muito boa. Tanto da parte do Neko Como eu falei, a Revoz é aquela parte que ela começa ali, como eu falei Com aquele meio falado ali, né? Com aquele Beatzinho de fundo. Depois entra o beat e o flow Dela incrível na música. E o refrão Junta os dois ali, ela cantando, mas ali no principal E o Toji E o Neko ali atrás Com as partes mais... Com as segundas vozes ali Aqueles gritos de fundo repetindo as frases Que a Izzy estava cantando. Música incrível Beat incrível. Clipe também Estudamente sensacional. Tá bom? E é isso Caso você de novo por aqui não seja inscrito no canal, se inscreva aí Deixe seu like também que me ajuda bastante Tá bom? Se inscreve lá no meu canal secundário, como eu falei Tem lá os vídeos que não são de música geek Que eu reajo nas lives. E caso Queira virar membro aqui no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo Tem um botãozinho de virar membro. A partir de 5 reais você pode virar membro Aqui no canal, tá bom? Com 5 reais aí você Já tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal Não é 5 reais por semana, não é 5 reais Por dia. É 5 reais aí no mês. Você paga Uma vez, tem acesso antecipado sempre. Tem dias que eu libero Aí os vídeos antecipados de um dia Mas tem dias que eu libero de 3, 4 dias antecipados de vídeo Eu vou liberando o que eu já tiver pronto e gravado E editado. Eu vou lá e libero. A gente vê que tem lá 6 vídeos, 7 vídeos já liberados pra quem é membro E você tem que esperar 2 dias pra reagir. Sendo membro Você não tem que esperar. O vídeo tá lá pra você reagir, tá bom? Caso queira mandar uma música pra eu reagir aqui no canal, tem um linkzinho aqui Embaixo na descrição, que é lá do tipo aí Você vai lá e manda mensagem pra mim falando qual é a música E algum recadinho caso você queira. E eu leio ele aqui Quando eu for reagir a música também. Caso queira me seguir na rede social Minha também tem os links que estão embaixo na descrição E aparece nas lives, tá bom? Como eu falei, eu tô gravando esses vídeos agora Em live. Tá, o pessoal tá aqui Nas lives. Eu vou até botar o chat aqui, ó. Chat, ó o chat aqui, ó Oi, chat Dá o oi chat pro pessoal aí O chat tá na minha cara, né? O chat ficou na minha cara Tá ótimo. Terminar assim Com o chat na minha cara Apareceu lá pra conversar comigo. O pessoal Vendo reagir as músicas em live Tá bom? Você vai ser muito bem-vindo lá O pessoal é muito legal e taca um Um sub lá no peito do teu pai Ok? É isso gente. Obrigado e até o próximo vídeo Valeu